Como que tu chegou nessa área da atuação na cultura? Essa é uma história de vida, assim, né? Porque o que acontece é que quando eu entrei na faculdade eu já tinha uma ideia, uma intenção, assim, de procurar alguma área alternativa, mas uma ideia vaga. Durante o curso de medicina, é claro que a gente vai amadurecendo as coisas, né? Mas, durante o curso eu ainda tinha uma intenção forte de fazer psiquiatria, mas eu gostava também da questão do procedimento, né? Eu fiz bastante estágio na área cirúrgica e tal, eu sempre tive um gosto pelo procedimento. E acabou que na hora de escolher a residência, né, eu acabei não fazendo psiquiatria, fiz uma residência em medicina geral comunitária e durante essa residência apareceu o curso de especialização em acupuntura e eu comecei a fazer, né? E a acupuntura acabou juntando esse gosto pelo procedimento com esse desejo, assim, por uma área que lidasse não só com medicação, com a alopatia, mas também que lidasse com as capacidades naturais do organismo, né? De reagir à doença, de se recuperar. E a acupuntura é bem isso, né? Quais as principais doenças ou problemas de saúde que podem ser tratados por acupuntura? É, essa é uma pergunta sempre complicada de responder, porque, assim, tem coisas que a acupuntura trata especificamente, tá? Por exemplo, dor, principalmente dor musculoesquelética, né? A gente tem um resultado muito específico em cima desse tipo de problema, tá? A gente também consegue melhorar muito pacientes que tenham problemas alérgicos, né? Rinite, asma, todo tipo de atopia, assim, de uma forma geral, reage bem à acupuntura. Na área das queixas emocionais, a gente tem um bom efeito em cima de ansiedade, de depressão, né? Distúrbios do humor, em geral, também respondem bem à acupuntura. Mas a gente tem também um grande número de patologias onde a acupuntura age de uma forma não específica, né? Porque a acupuntura tem uma diferença grande de medicações, né? O ideal de uma medicação é que ela tenha o efeito mais específico possível sobre uma determinada, um determinado problema, né? É que ela bloqueia exatamente só aquela enzima, né? Que a acupuntura, nesse sentido, é o oposto. Porque o efeito da acupuntura não é uma coisa específica em cima de uma situação, mas ela age também melhorando o estado geral do organismo, né? Ela tem o que a gente chama de efeito homeostático, né? Um efeito de melhorar a condição do organismo, né? E nessa melhora, muitas queixas do paciente acabam melhorando junto, entende? Então, a lista... Não trata só uma coisa. Exatamente. A lista de coisas que a acupuntura pode tratar é bastante grande nesse sentido, né? Mas, realmente, a área onde a gente tem mais estudos e a gente tem mais comprovação do ponto de vista de evidências científicas é na área de dor, né? Mas, obviamente, que a acupuntura não é limitada a tratamento de dor. Como que funciona o tratamento? Pois é, o tratamento tem que ser adequado a cada caso, né? Mas, de uma forma geral, para fazer acupuntura, o paciente tem que ter uma certa disciplina de fazer uma sequência de sessões, né? São poucos os casos onde uma sessão só já resolve o problema. Às vezes, isso acontece, né? Principalmente em queixas agudas, né? Mas, normalmente, é necessário que o paciente faça uma sequência de várias sessões. Isso pode ser feito, assim, uma vez por semana ou duas, três vezes por semana, né? Em queixas mais agudas, mais graves. E, conforme a queixa vai melhorando, a gente vai espaçando as sessões até debelar o problema ou até atingir um estado de equilíbrio, assim, né? Muitas vezes, tem pessoas que têm queixas que não vão curar com a acupuntura, mas a pessoa consegue se manter bem, né? Fazendo acupuntura continuamente por um período indeterminado, né? Pesquisando um pouco, eu vi que se faz a eletroacupuntura também. Qual a diferença entre as duas? A eletroacupuntura é um, a gente poderia dizer, um complemento à acupuntura só com agulhas, né? Basicamente, a eletroacupuntura é, depois de se colocar as agulhas nos pontos corretos, a gente aplica um estímulo elétrico em cima delas, né? Isso pode ser feito através de diversas técnicas, né? Tem diversos métodos, em alguns casos a gente deixa um aparelho estimulando as agulhas durante todo o período da sessão. A sessão dura entre 20 e 30 minutos, mais ou menos, né? Outras vezes a gente vai fazer só alguns estímulos visando, por exemplo, fazer o músculo contrair e relaxar várias vezes, né? Isso provoca um reflexo de relaxamento muscular depois. Então, existem profissionais, colegas que trabalham exclusivamente com eletroacupuntura, né? E outros que quase não usam, ou usam só em situações especiais, ou por exemplo, quando o paciente não está respondendo bem a acupuntura sem eletroestimulação, né? É uma coisa que varia, assim, de acordo com cada profissional. Que novidades que surgiram no congresso que foi realizado aqui na Anriques? Olha, a gente está, assim, as novidades para nós vêm mais através das pesquisas clínicas, científicas que estão sendo feitas aí, mundo afora, tá? A gente, algo assim, coisas que para nós são novidade, são pesquisas de boa qualidade que estão sendo feitas aqui no Brasil, né? Tem grupos de residência médica em acupuntura fazendo pesquisa, publicando, né? E ganhando prêmios, né? Com pesquisa. Isso para nós, na nossa área, é uma grande novidade, né? Uma coisa importante. A gente teve também, não exatamente novidades, mas releituras da acupuntura tradicional, né? Do ponto de vista contemporâneo. E algumas técnicas que são técnicas mais cirúrgicas da acupuntura. A gente teve um convidado do México que trouxe para nós uma técnica de acutomoterapia, né? Que é uma intervenção mais cirúrgica da acupuntura. A implantação de catigu, que também é outra técnica mais cirúrgica que a gente pode usar para estimular os pontos também de uma forma mais duradoura. Na maioria dos países, a acupuntura é praticada não só por médicos, né? Por que que só o médico deveria exercer a acupuntura? Essa é uma questão que está, assim, fervilhante e eu acho que tem que ser bem contextualizada. Vamos começar com o exemplo da China, que é o berço da acupuntura. Não dá mais para dizer que a acupuntura seja uma coisa chinesa, mas é lá que nasceu. Na China, só médicos fazem acupuntura, ok? Na China existe uma faculdade de medicina, vamos chamar convencional, né? Que é igual a nossa faculdade de medicina aqui. E tem uma outra faculdade de medicina que é a faculdade de medicina tradicional, ok? Onde se formam médicos, tá certo? Na China, nenhum fisioterapeuta, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta ocupacional faz acupuntura, tá? Só quem se forma médico tradicional ou aqueles que se formam na faculdade de medicina convencional e depois fazem uma especialização em acupuntura, ok? E, assim, no que diz respeito a outros países, mundo afora, realmente as legislações variam bastante. Alguns países, em alguns países só médicos podem fazer, em outros qualquer profissional pode, entende? Varia muito, mesmo nos Estados Unidos, depende de cada estado, né? A legislação conta isso. Mas, assim, de um ponto de vista técnico, que eu acho que é o nosso maior argumento, né? O argumento, nesse caso, tem que ser um argumento técnico, científico. Tem duas coisas, assim, que eu acho fundamentais. Primeiro, é que pra atender uma pessoa, independente do método que tu vai usar pra tratar ela, é extremamente necessário que seja feito um diagnóstico médico, um diagnóstico clínico da situação dela. Tá? Pra saber se aquela situação é uma situação pra acupuntura, se é uma situação onde tu vai ter que usar acupuntura mais outros tipos de tratamento, se tu vai precisar encaminhar esse paciente, por exemplo, pra um oncologista pra tratar um tumor que possa estar causando uma dor, a gente consegue tratar a dor, mas o tumor tem que ser tratado adequadamente, né? Então, a questão do diagnóstico. Só o médico pode fazer esse diagnóstico. Só o médico tem formação e capacitação legal pra isso, né? E o segundo argumento técnico é o do procedimento propriamente dito, tá? A acupuntura é feita com agulhas finas, né? Que aparentemente são coisas inócuas, só que isso não é verdade, né? A acupuntura, ela é um procedimento invasivo, a gente atinge estruturas profundas do organismo, tá? E a gente tem que saber onde tá colocando essa agulha. A gente tem que saber, conhecer a anatomia profunda do corpo, não só a anatomia superficial, muscular, né? E, da mesma forma, só o médico tem essa formação e anatomia necessária pra procedimento. Não só a questão de evitar acidentes, né? Mas também de saber fazer o procedimento corretamente de acordo com a questão da anatomia, certo? Tanto pra fazer uma acupuntura que seja efetiva, não adianta só botar agulha, assim, superficialmente na pele, tá? E quanto pra evitar acidentes, né? Que possam acontecer, por exemplo, pegando um, furando um pulmão, né? O coração, até já tivemos, a gente já teve casos, assim, de perfuração de coração, de pulmão, de órgãos internos, né? Ou lesão de nervos, né? Não é, realmente não é inócuo o procedimento. Então, assim, basicamente, são esses dois argumentos, né? Que deixam claro, né? Que só o médico pode fazer acupuntura, tá? É bem claro que as outras profissões, assim, afins a medicina, né? Essas profissões da saúde, né? Elas não têm a capacitação, a formação necessária pra fazer essas duas coisas que eu acabei de falar. Tá? Isso. Cada uma dessas profissões tem uma legislação própria que deixa claro isso, né? Que não contempla o diagnóstico e a questão do procedimento invasivo. E por que que tu acha que levou tanto tempo pra o Conselho Federal de Medicina reconhecer a acupuntura como prática médica? Olha, eu acho isso bem natural, tá? Porque pra o Conselho Federal de Medicina reconhecer qualquer ato como um ato médico, Esse ato, esse procedimento, ele tem que passar por um crivo, né? Ele tem que, assim, somar um conjunto de evidências científicas de que ele é realmente seguro, efetivo, entende? Não pode simplesmente aparecer uma novidade, uma coisa... E o Conselho aceitar, assim, porque a pessoa que tá propondo é amigo do presidente do Conselho, entende? Realmente houve todo um crivo científico, né? Uma análise científica, uma análise técnica da acupuntura, né? E isso foi um processo que durou um bom tempo, né? Que foram colegas que conduziram, e até que houve esse reconhecimento, né? O reconhecimento aconteceu em 92, né? Como ato médico. E depois, em 95, passou a ser uma especialidade médica. Tem mais alguma coisa que tu acha que seja importante que os médicos saibam sobre acupuntura, que não é bem esclarecido? É, realmente, assim, eu acho que o importante é que os médicos, em geral, eles se informem a respeito da acupuntura, né? Porque, como a acupuntura ainda existe pouco na formação do médico, são poucas as faculdades de medicina que têm acupuntura entre as cadeiras, né? Que o médico vai cursar, a maioria dos médicos não tem o conhecimento exato do que seja acupuntura atual, né? Acupuntura contemporânea, e muito menos das indicações, né? Das doenças que a gente pode tratar com acupuntura. Então, teria muita coisa para dizer para esses médicos nesse sentido, né? Mas o que eu recomendaria é que eles se informassem bem, né? Tem muitos colegas, principalmente os mais antigos, que ainda têm uma certa visão baseada em preconceitos, em coisas que não são a realidade exatamente da acupuntura. A acupuntura atual, ela é muito diferente da acupuntura que era há 40 anos atrás, né? Mesmo há 20, há 10 anos atrás, a acupuntura atual já avançou muito, né? Desde esse período. Até porque eles poderiam estar indicando para os pacientes... Exatamente, tem muitos pacientes... Para facilitar questões de tratamento... Exatamente, tem muitos pacientes que têm muito benefício com acupuntura, né? A gente trata muita gente que está, assim, há anos lidando com uma queixa, né? Com um problema, que não... Rolando de médico em médico, sem um tratamento adequado, sem um tratamento que resolva o problema, e a gente consegue resolver com acupuntura, né? Então, nesse sentido é que eu acho que os colegas todos têm que ir atrás, se informar a respeito da acupuntura. E mesmo para minimizar o sofrimento em questões de quimioterapia e tanto... Exatamente, é uma das áreas onde a gente tem, assim, evidências bem fortes, né? De pesquisas, a acupuntura consegue melhorar não só a náusea pós-quimioterapia, né? Que é uma coisa que foi muito bem estudada, mas ela está bem determinada, que ela aumenta muito a qualidade de vida geral dos pacientes que estão submetendo um tratamento para o câncer, né? Tanto da rádio como a quimioterapia, né? Esses pacientes, eles passam muito melhor fazendo acupuntura do que fazendo só o tratamento convencional, vamos dizer assim. Uma coisa importante também, e assim, é uma coisa que a gente está se esforçando, né? Nesse sentido é que a acupuntura já não é mais uma prática alternativa. Não deixa de ser alternativa em certo sentido, né? Mas é que normalmente essa alternativa é usada de uma forma meio preconceituosa, entende? Meio que bota para fora, assim, da medicina convencional. A acupuntura é parte da nossa medicina, né? Ainda um pouco desconhecida de certos colegas, mas ela já faz parte das coisas que o médico pode lançar a mão para tratar o paciente, né? Ainda um pouco desconhecido, né?